Ladies and Shallowmans, hoje, rapaziada, começando mais um vídeo de pipa aqui no canal, mano, e hoje, mano, eu comprei essas pipinhas, nossa, mano, e ela dá daquele tipo, rapidinha, ó, 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 isso aqui, rapaziada, se liga, mano, nervosa essa pipa, sai fora, Julinho, tá iniciando aqui, você é assim, vamos botar a relinha agora, olha, olha essa pipa, rapaziada, do tipo que era espertinha, mano, olha isso aqui, mano, olha isso aqui, rapaziada, olha isso aqui, rapaziada, essa pipa aqui, mano, olha o jingado dela, todo mundo tá com linha branca, rapaziada, a gente vai brincar de relinho com a linha branca, sabe aquela emboleira que você pega na rabiola, sai puxando e vira aquele bolo louco, então, mano, o vídeo de hoje é esse, rapaziada, mano, solo baixinho, rapaziada, ó, o jingado ali, ó, mano, olha o jeito que essa pipa é rápida, mano, é isso aqui, você é louco, velho, tá feio, mano, vai nem pra ver, velho, vem, Julinho, vem, Julinho, ó, o Gui tá erguendo também, o Thiago já tá montando a pipa dele, vem, Julinho, vem, vem, Julinho, ai, tô fudendo a linha, o Gui caiu na asa, o Gui caiu na asa, o Gui caiu na asa, o Gui caiu na pipa, mano, olha ali, velho, olha pro Bruno, se você tudo chamou minha atenção, filha da puta, Biado, olha no cu, ah, se fugei, olha a pipa tudo aqui, mano, Biado, como que você fez? Ah, o Bruno, não sei, eu quero ceder o cu, olha pro Bruno, a pipa, uau, é, se você não olhar, acho fruto, vem cá, Julinho, vem cá, Julinho, que eu vou dar um couro no cê, Vem outra aqui, ó, a minha tá grandona, vem, a minha tá grandona, vem, vem, Julinho, vem, Julinho, ô, toma, vou buscar no chão, hein, Julinho, ai, quase que eu fui, vem, Julinho, vem, Julinho, Eu tô ficando muito rápido, a minha também, essa aqui é tá com muita raviola só, Poxa, meu Deus, Porque tá por onde? Mano, deu 855 nó, ô Julinho, abaixa um pouquinho, tá muito longe, senão eu vou descarregar pra caralho também, Vai ter que pegar o céu, olha o meu, olha aqui, se liga, Não, se liga, olha aqui, o meu tá na bolsa, Boa, Thiago, biado, Mano, repeta o meu, Nossa, eu te pedi o meu cifo, biado, Biado, primeira vez que o Thiago tá soltando pipa com nós, velho, Ah, que sim, É louco, velho, Nossa, mano, Tá dando molinha branca, não sei nem que eu fazer nada, Olha o redão, Vamos ver o redão, olha, Flávio e posto, Flávio e posto, olha, Redondinho, Que redondinho? Redondinho! Eu tô na minha linha! Não tô não! Toma, toma! Ah, cortei! Cortou, meu Deus, essa raviola, como? Mano, eu acho que eu arrebentei em minha linha em algum lugar, Por quê? Porque na hora do puxão, Ó, eu vou arrebentar aqui, ó, Segura aqui, Não solta! Essa aí é a pipa? Pipa de crédito! Está no meu comando? Está no seu comando! Então solta! Pode soltar! Pode soltar! Não tenho coragem! Não tem confiança no pai? Não tenho confiança! Vou soltar então! Tá, sai isso aqui! Tá louco! Gente, soltou o bagulho! Sai fora! Eu tô segurando! Olha lá, Thiago! Ah! Ela ia voar! Deita todo mundo! Olha! Olha o nosso que o Thiago tá lá, mano! Ô Thiago, você sabe por que é relo baixinho, não? Você não sabe? Ele nunca brincou? Só queria erguer a pipa! Portamos! Demo um belo do nó aqui! Vamos carregar aqui! Mano, que da hora ver essa! O senhor tá pipando baixinho! Ó, o Gui, dá pra ver que ele tá bravo, ó! Olha lá que ele fez de novo, ó! Ó, embolou tudo com a pipa do Thiago! Ele já perdeu uma pipa no mar, E perdeu a outra pro Thiago, Que nem sabe se tá com a pipa do Thiago! Fica vendo! Fica vendo! Ô, Gui, o que tá acontecendo aí? O quê? O Gui fez... Tá muito bravo! Por quê? O que que fez? O Gui, a pipa dele caiu no mar! O Gui já derrubou uma pipa no mar! É! Aí... Aquela que foi igual a do Gui, né? Tá louco, Thiago! Pega! Ai, ele salvou! Mentira! Mentira! Ai, ele salvou! Segura a pipa! Segura a pipa! Segura a pipa! Ah! Que frio, Gui! Ah! Acerta a minha pipa! Se salvou! Fanearam! Caiu na água essa pipa! Acabaram, caiu a pipa! Acabaram, caiu a pipa! Acabaram, estão me derrubando! Tão carinho! 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 Olha lá, minha pipa! Olha lá, minha pipa! Ô, Léo, volta! Já era! Tão carinho! Tão carinho sozinho, mano! Olha lá, minha pipa tá sozinho! Tá sem linha? Ué? É fantasma! A pipa é fantasma! É, a pipa é maneira! É isso! Tá, enroscou na... Na outra... Olha lá! Tá subindo a outra pipa! O mar tá levando o vento! Vai parar lá na China! Lá no Japão! Nossa, entrou dentro do mar mesmo! Tá muito frio, velho! Muito, 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 muito! Muito frio, diabo! É! Botei ao golpe, Brunão! Sai do lado, hein? Ah, mano! Por que a do Thiago não cai? Não, por que ela tá suspensando a minha! Se eu pegasse aquela pipa... Você pegava a do Thiago? Eu pegava as duas! Mas eu caí antes! Nossa! Tá frio? Nossa, tá frio! Tá frio pra caralho! Que novo frio! Tá frio! Tá frio pra lá! Oxi! Que frio! O Gui! O Gui perdeu a dele também de novo? Mais uma, Gui! Olha a minha pipa atrás! Ela tá no outro! Não, não dá nem pra enxugar mais ela! Tá no outro! Minha pipa tá no outro! Acho que não dá nem pra enxergar ela! Até agora! Ela tá... Sério? Alguém vai aí, mano! Como é que tá soltando pipa? De quem é aquela lá em cima? Aquela lá também? Aquela tá volando sozinha! Caralho! As pipas são... As pipas do time não viu! Olha a pipa do Gui! A pipa do Gui já foi botar bala! Nada, nada! Já tá longe, hein, mano! Cuidado! Vai ser igual a bola de vôlei! Vai voltar! Vai parar lá e que mal é a área! Nunca vai voltou! A pipa que tá voando ainda? Tá longe! E a outra? Lá lá embaixo, mano! Nossa! Eita! Olha a minha ali, ó! A sua tá mora ainda em braile! Dá minha câmera aqui! Vou falar uma coisa pra você! Tô decepcionado... Com o que vai acontecer aqui! Nossa! Vai cair no mar! Ai, meus olhos! O passarinho pescou ela! O passarinho pegou! Mano, na moral! Olha essas pipas! Deu o que falar, hein! Ai, mano! Deixa eu pegar a violinha! Ai, mano! Nós é... Nós é a bagunça em pessoa, velho! Ai! Deixa eu pegar essas coisas aqui! Mano, foi top! Foi top! Hoje a Neve brincou, hein, mano! Brincão de best, brincando de bola! Soltando pipa! Foi top demais! A única coisa que a gente não fez ainda foi almoçar! Vamos almoçar? Vamos! Vamos então! Vamos nessa, almoçar? Vamos! Nossa, mano! Olha essa manobra aqui, Boquinha! Olha aqui, ó! Nossa! Caralho, viado! Foi legal essa manobra! Gostei, viado! Ih, agora você morreu! Agora você foi! Agora você foi! Agora você foi! Ô, Julinho! Segura o brumo, Julinho! Ô, Julinho! Pô, rapaziada, vamos recolher toda essa bagunça aqui! Vamos nessa, vamos almoçar! Minha pipa não caiu ainda! Olha lá a minha! A minha e a outra não caiu ainda! Ah, não caiu ainda! Não caiu! Ó, ó, ó! Ó, ó, ó! Pra você ver o que o Boquinha vai fazer com você! É verdade, a pipa tá voando! Não, ela tá voando, tá voando! Pô, se eu conseguisse correr e pegar aquela pipa lá, ia ser da hora! Eu não vou parar de gravar, mano, porque os moleques jogaram em mim! Eu consegui cortar o Julinho, sem zero! Cortou o chão! Nossa, mano! Hahahaha! Muita, muita força aí veio! Hummm! Queimou e... Aí a minha caiu na água! Hahahaha! Vai embora! Nóóóóóóó! Nóóóóóóó! Nóóóóóó! Nóóóóóó! Nóóóóóóó! Nóóóóóó! Nossa, tá virá uma guerra isso aqui! Os caras foram regada demais! Vamos recolher, tio! Estou com você! Já era! Fogui! Vambora! Mas, é isso rapaziada! Vamos almoçar, vamos recolher bagunça, vamos ir nessa! Mano, se você gostou do vídeo, deixa o like aí, mano! Fala demais, a gente aproveitando na praia. O que? Desafio pra nós. Não, 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 sai fora. Você vai ajudar, você vai ajudar. Não. Tipo, lembra que uma vez eu tentei fazer o desafio da pipa de um quilômetro de rabiola? Hã? Aqui dá pra ver que não tem montanha. Ah, mas tem mar, se a água pegar numa rabiola... Não, mano, aí entra, eu pego um pipão gigante. Eu não quero ficar perto com ela não, ele tá fazendo graça. Ó, se o coronel atacar a areminha ou você, eu vou pegar e vou moer na porrada. Nem morando então. Mais dois, sabe? É, vou. Não joga na piscina de pontocadiça. Tchau, tchau, tchau.